A principal fonte de problemas desse tipo de galpão, quando ele é aclimatizado, quando você tem essa responsabilidade de manter ele bem aclimatizado e dar a temperatura e a ventilação correta para as aves, é principalmente na parte elétrica. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Minuto Agro do Presente Rural. Hoje o gerente de engenharia, Luiz Capagnoli, vai nos falar sobre a manutenção em equipamentos de aviários para se ter uma melhor performance nas aves. O principal ponto para você ter uma granja bem mantenida e ter uma vida longa dos equipamentos que estão instalados é principalmente a parte visual, você tomar atenção, fazer uma visão, passar o aviário inteiro olhando todos os pontos que podem ser críticos. Sistema de alimentação, sistema de bebedouro, sistema de climatização, tudo que está envolvido no aviário você consegue, quem está acostumado a trabalhar dentro do aviário, consegue perceber quando tem algum problema. Então ter essa atenção diariamente e principalmente fazer uma revisão no final do lote para ter a revisão geral dos equipamentos. Quando você tem, por exemplo, um equipamento como um exaustor com falta de manutenção ou mesmo a linha de comedouro com falta de manutenção, você vai começar a ter desperdício de ração, você vai estar fazendo uma ventilação mais do que é necessária, tudo isso vai influenciar no final do resultado. Você vai ter uma conversão alimentar pior e remuneração pior para o seu desempenho, claro, desgastando ainda mais o seu equipamento, realizando precocemente a substituição desde que poderia durar mais. Você vai ter inúmeras características que vão ser pioradas. Então, como eu já comentei, a parte da conversão alimentar, você pode ter problemas sanitários, por exemplo, por causa da cama com uma má qualidade, uma cama muito úmida ou uma relação de biossegurança afetada efetivamente quando você não tem a sanitização correta no início do aviário, problemas de qualidade de água, enfim. Todos esses aspectos podem estar causando no final do lote problemas que vão trazer impactos diretamente no seu bolso. A principal diferença entre os galpões hoje é que nós percebemos, além, claro, das variedades de tamanho dos galpões, mas o que mais impacta na diferença é os modelos de galpões em ventilação natural, os mais antigos ainda que trabalham com a ventilação natural, e os modelos mais modernos que trabalham com sistema de pressão negativa, aclimatizado e tudo. Então, a principal fonte de problemas desse tipo de galpão, quando ele é aclimatizado, quando você tem essa responsabilidade de manter ele bem aclimatizado e dar a temperatura e a ventilação correta para as aves, é principalmente na parte elétrica. Enquanto quando você tem um sistema de ventilação natural, é bom você ficar sempre de olho nos bebedouros e comedouros, que vão te dar o desperdício da ração e vão te causar problemas na qualidade da cama. Então, novamente, sistemas climatizados, foque na parte elétrica, que é onde ocorrem os principais problemas. A utilização de tecnologia hoje, ela vem para auxiliar o produtor a ele ter maior segurança. Então, a tecnologia pode trazer para você uma redundância na segurança, principalmente aí quando você tem falha na energia. A tecnologia vai te avisar via um telefone celular ou via o alarme no mesmo local. A própria tecnologia vai trazer um gerador para religar a ventilação, derrubar a cortina. Enfim, a tecnologia veio para auxiliar o produtor, para trazer um resultado cada vez melhor e, principalmente, para que a integradora possa ajudar o produtor a todos terem como benefício o resultado mais lucrativo no final. Este foi mais um Minuto Agro feito especialmente para você. Para mais informações, continue a nos seguir através de nossas redes sociais. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto